Música Muito bem-vindos a todos. Música Gostaria de, primeiramente, desejar que vocês estejam bem e saudáveis e que a mensagem saia boa de acordo com a vontade de axé. Minha filha acabou de passar aqui e pediu para mim agradecer a ela, então vou agradecer a ela, minha filha, que me ajudou a preparar esse xior. Tem todo um stage aqui em cima, dentro de casa, para que a gente possa estar vendo o xior. Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos, uma história do Talmud, da Agmará, que é nada mais, nada menos do que brilhante, obviamente, porque tudo que a Kadosh Baruch Hu nos conta é brilhante. Eu queria compartilhar com vocês e ter uma mensagem absurdamente nada mais, nada menos do que show. Eu espero que vocês concordem comigo durante o andamento do xior. Então vamos lá, queridos. É o seguinte, Agmará fala no tratado de Haggah, na página 14b, o seguinte. Haviam quatro pessoas que a Agmará conta. Eu digo pessoas, mas com um pouco de medo, porque esses Rabanim, que constam na Agmará, eram quase que malachim, quase que anjos. Essas quatro pessoas, esses quatro cidadãos, Eudim, que título melhor do que Eudim, entraram no lugar de Zagmará, em Haggah, na página 14b, chamado Pardês. O que é esse Pardês? O que é esse Pardês? O que é esse Pomar? O que é esse Jardim? Diz Rashi, Alu Larakia Aliedê Shem. Eles subiram vivos para os céus, para o Shamaim, através de quê? De um nome de Akadosh Baruch Hu. Uau! Quem eram esses quatro e o que aconteceu lá em cima? Agmará conta, a gente vai cuidar de um deles, mas eu vou mencionar, de passagem, os quatro, para que a gente possa aprender, porque, na verdade, isso aqui é nada mais, nada menos do que Torá. Benzomá, um deles, o segundo, Benazai, terceiro, Rabi Akiva, e o quarto, Elishá Benavuiá. Quatro gigantes subiram para o Shamaim, para o céu, vivos, queridos, chegaram lá em cima. Como subiram, diz Rashi, para a gente? Através de usar um dos nomes de Akadosh Baruch Hu, que a gente não conhece. Eles chegam lá em cima e vêm, conseguem enxergar, nada mais, nada menos do que o que é chamado pelos nossos sábios Ma'ase Merkavá, o trono divino de Akadosh Baruch Hu, que a gente nem tem ideia do que, nem como descrever isso aqui, mas é um trono espetacular de Akadosh Baruch Hu. Benazai, quando vê isso, não aguentou a voltagem, era 220 volts lá de santidade de Akadosh Ha, diz Agmarah Met, ele faleceu. Mas Benazai era uma pessoa top ou não? Diz Agmarah, quando ele faleceu, foi dito o seguinte passuque sobre ele, Yaakar B'nei Hashem Amavtale Hasidav. Um passuque no Teilim, que a gente fala no Alel, quanto precioso é para Hashem o falecimento de um tzadik, de um chassid, mais do que um tzadik. Ou seja, eles eram gente muito, muito, muito top. O segundo, que estava junto com eles, que era chamado Ben Zomá, ele olhou para o trono de Hashem e ele ficou mentalmente abalado, porque um ser humano não consegue em vida ver isso. O terceiro, Aher, ou Elishá Benavuyá, a mesma pessoa, ele se estragou, ele saiu do caminho de Hashem. E por último, meus queridos, o quarto que subiu para o Shamaim vivo era chamado Rabi Akiva, o famoso Rabi Akiva. Ele foi o único dos quatro que diz o Talmud, e só o Talmud pode contar para a gente isso, Yatsa Be Shalom. Ele saiu tranquilex, saudável, melhor do que ele entrou. O único que teve uma experiência agradável foi Rabi Akiva. Os outros três, um ficou infelizmente perturbado mentalmente, o outro faleceu, um terceiro saiu do caminho, e Rabi Akiva foi o único que conseguiu ver o trono de Hashem no Shamaim, difícil de descrever isso, e sair saudável de lá, meus queridos. Um deles, e é aqui que a gente vai colocar, aproveitando o Zoom de hoje à noite, o nosso Zoom, focar nele, é chamado Elishá Benavuyá. Elishá Benavuyá, ou depois ele ficou chamado com outro pseudônimo, Aher, ele abandonou tudo, ele largou tudo. Sério? Mas subiu lá em cima com o nome de Hashem, pessoas de calibre gigante, estratosféricos, ele largou tudo. O que aconteceu, diz Agumara, para a gente? Ele chegou no fundo do poço, meus queridos, Aher, que era colega de Rabi Akiva, colega dos outros dois, diz o Talmud para a gente, e a gente pode contar, porque o Talmud conta, olhem até onde ele chegou. ele saiu do topo de que do chá de santidade, Nafak, diz o Talmud, ele saiu dessa experiência, depois de algum tempo, Ashkar Zonatava, ele viu uma moça, de baixo, calão, e ele chamou ela para se aproximar dele. Vocês podem entender o que isso quer dizer. Essa moça não acreditou. Olhem só quem era Elishá Benavuyá. Diz essa moça de baixo calão, Lave Elishá Benavuyá, Habibi, você é o famoso Elishá Benavuyá, meu querido. Não pode ser que você está querendo ter relações com uma moça de rua. Esse homem, que era Elishá Benavuyá, depois de descer do Shammai, obviamente, era o dia de Shabbat, ele foi, abaixou no solo, arrancou grama. Quando a moça viu isso, falou, deve ser que você é o sósia de Elishá Benavuyá, porque o famoso tzadik Elishá Benavuyá nunca faria uma verá, que é uma das 39 melachó, 39 trabalhos proibidos no Shabbat, de arrancar alguma coisa do solo. Arrancar uma grama do chão no Shabbat é proibido. Então tem que ser que você não é Elishá Benavuyá. Aher, deve ser que você é outra pessoa. E para sempre, esse indivíduo, Elishá Benavuyá, ficou conhecido como Aher. Um outro nem tinha mais identidade, perdeu o nome. A única pergunta que fica aqui, meus queridos, bomba, é o seguinte, Elishá Benavuyá era um giant, era um gigante. Um dos seus alunos era chamado Ravmeir. Eu não sei se a gente pode passar 10 páginas, se quer, da Agmará, sem mencionar uma vez Ravmeir, a cada pelo menos 10 páginas. nas Mishnayot, muitas vezes, quando não aparece o nome e não descreve quem é a opinião, não precisa nem falar, é o famoso Ravmeir, que era aluno de Elishá Benavuyá. Imaginem quem era o professor dele. esse mesmo professor, meus queridos, foi do topo do Everest, digo do chá de santidade, e desceu até ter relações com uma mulher de rua. Essa própria mulher de rua falou, não pode ser que você Elishá Benavuyá, até que ele teve que fazer uma vera na frente dela para imaginar que não era Elishá Benavuyá. Agora, acompanhem comigo, meus queridos, uma coisa impactante. Como pode ser que Elishá Benavuyá chegou aonde ele chegou? Diz Agmará, não foi por acaso. Elishá Benavuyá quis fazer tshuva. Ele errou. Ele quis fazer tshuva. E porque ele nunca mais fez tshuva, diz Agmará, disse ele para o seu aluno Ravmeir, não vou fazer mais tshuva, não vou voltar atrás. Porque eu escutei lá dos céus, uma pessoa espetacular, ele escutava coisas do Shamaim, uma voz celestial, uma profecia, qualquer um pode fazer tshuva. Chutz, exceto, you. Você, Elishá Benavuyá, ou você, Akhir. Então, Elishá Benavuyá, o professor do famoso Ravmeir, falou para ele, eu não tenho como fazer tshuva. That's impossible, porque Hashem não quer me aceitar. Saiu a voz celestial, qualquer um pode fazer tshuva, mesmo quem é um pouco mais agitadão, um pouco mais bagunceiro, ok. Chutz, me Akhir. Akhir, disse Hashem, eu não vou aceitar. Ravmeir, o seu aluno, falou, eu não acredito. Eu não posso imaginar que você não pode fazer tshuva, disse Ravmeir, para o seu professor, Akhir. Então, o Ravmeir pegou o professor dele e levou para um Betamidrash, para uma casa de estudo. E aí, perguntaram para uma criança, estudando, conta o primeiro passo que vem à sua mente. Nossos sábios falam para a gente que o primeiro passo que vem à mente de uma criança, que tem a mente pura, é uma profecia. Disse essa criança para Akhir, acompanhado por Ravmeir, Enshalom Amal Hashem L'Rishayim. Os Rishayim, os perversos, nunca vão ter paz. Ele falou, olha Ravmeir, não me querem lá em cima, desiste, Ravmeir, eu não tenho mais conserto. Ele foi para outro Betamidrash, Ravmeir não queria abrir mão do professor dele, fazer tshuva. Ele foi para mais uma sinagoga, mais uma, mais uma, até que, resumindo a história, e aqui a gente termina essa história, ele foi para uma última sinagoga. E nesse Betamidrash, nessa casa de estudo, perguntaram para uma criança, me conta um passuk. E essa criança falou o seguinte, Ulerashah Amar Elohim Malechale Sefer Chuki. Para um uraxah? O que você está fazendo com a minha Torah? É um passuk. Isso, no Sefer Irmiah. E essa criança, gaguejou um pouquinho, e eles escutaram, em vez de escutar o uraxah, seu perverso, o que você faz com Hashem? Você está referindo ao Elishah? Eles escutaram o Elishah, porque a criança tinha um probleminha de dicção. Então, Elishah falou para Avmeir Halas, Detsit, Avmeir, eu não tenho mais conserto. Eu escutei uma voz celestial, eu fui num Betamidrash, num segundo, num terceiro, num quarto, e tudo que eu escuto é, você não tem mais conserto. Não é nem martelinho de ouro, e nem fulinaria. Nada resolverá o seu caso. E aí, meus queridos, essa foi a última passagem de o famoso Elishah Benavuiah virar Aher, e no Talmud, quando ele aparece, ele é mencionado como Aher. Ele aparece uma vez em Pirkei Avot, e mais uma vez, numa discussão no Talmud, com o Elishah Benavuiah, depois, para sempre, ele foi apagado e virou Aher. Perdeu o seu nome, o seu destaque, no livro mais vendido no mundo. Torá Shebel Pé, o livro eterno, Asgmarot, meus queridos. Por quê? Por quê? Porque ele escutou que não tem mais conserto, ele fez Averot, não tem mais conserto, Asgmarot não me quer mais. Agora, eu fiquei com uma pergunta. Primeiro que essa agora é um pouco difícil, um pouco abstrata para a gente, mas a pergunta que vem, que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu quero que vocês sintam essa pergunta, meus queridos, no coração, junto comigo, é o seguinte, por que que eu preciso ler essa Agumara no século XXI? O que que isso ensina a vocês e a mim? O que que isso me ensina? Subiram quatro no Xamai, desceram, um deles abandonou tudo, fez uma vera muito grave, a Shebel falou, não quero mais te aceitar. Por que que eu preciso saber disso? Não é muito inspiradora essa história, e muito abstrata ainda. E mais ainda, Hasito, coitado de Elixá Benavuiá. Todo mundo pode fazer Chuva, menos Elixá Benavuiá. Coitado. Puxa vida. Fiquei com dó de Elixá Benavuiá. Meus queridos, Agumara, provavelmente, está trazendo uma lição bomba, não sei se para aquela época, mas, certeza que para aquela época, mas para a nossa geração, nada mais, nada menos do que show. Olhem só que lição bomba. Aonde a pessoa estiver, o que que ele faz? Ou, independente de quanto religioso ele é, ou ele não é, ele é um ser humano. Agumara traz para a gente, queridos, uma lição para qualquer ser humano que quer crescer e melhorar. Todos nós. diz o Raim Yosef David Azulay, mais conhecido como Hidá, um dos famosos Talmudê Chachamim e Mecubalim, que houve há mais ou menos duas ou três gerações atrás, diz ele o seguinte, sabem qual que é o verso que está exatamente no meio do Sefer Torá? Se a gente pegar o Sefer Torá, meus queridos, do começo ao fim. Tem um Passu que é exatamente o meio de campo. Ele é o centro, ele é o coração do Sefer Torá. Qual que é? Diz Agumara no Tratado de Kiddushim na página 30a, o seguinte, Darosh Darash Moshe, Moshe Rabbeinu fez o Madrashah. Alguma explanação. Veiné Saraf. E ele foi Saraf. Sin, Resh, e letra Pei. Diz o famoso Hidah, que o coração da Torá é esse Passuque. E Moshe Rabbeinu fez o Madrashah e o que ele fez? Saraf. Letra Sin, letra Resh, e letra Pei. Vale a pena anotar essa. Sin, Resh, e Pei diz nada mais, nada menos do que Rav Chaim, Yosef, David, Azulá e o Hidah. Shishim, Ribot, Pirushim. Shin, Resh, e Pei, Saraf. O que Moshe Rabbeinu foi do Oresh, no coração da Torá, diz o Hidah de uma forma oculta, e vamos explicar isso um pouco agora, meus queridos, que tem 600 mil explicações para a Torá. Obviamente, que elas têm que passar por uma validação dos nossos Rechamim. Aher, por que 600 mil? Porque 600 mil é o número que sempre, quando a Shem quer mencionar, o povo todo, todos, eu digo, ele fala 600 mil. Então tem 600 mil explicações, uma para cada um de nós. diz o Hidah. Então, talvez é isso. Aher estava procurando cadê a minha letra na Torá. Onde eu estou? Onde ele está? Ele foi de um passuco para outro passuco, de um Betamidrash para outro Betamidrash, e todo mundo falava para ele, você não tem mais volta, meu querido. Aher entendeu que da mesma forma que cada um tem uma letra no Sefer Torá, eu também tenho uma letra no Sefer Torá. Qual que é a minha letra no Sefer Torá? Ele foi procurar com crianças que profeciam os versos que uma criança fazem para a gente, mais uma vez, são uma profecia. Ele falou, olha, meu lugar na Torá, eu já perdi. Mesmo que cada um tem, deve ser que eu não tenha mais volta. Não tem mais aquela placa na estrada chamada retorno para mim. O que que ele Shabbenavuiá devia fazer, meus queridos? Todo mundo tem retorno. Mas e ele? E qual a lição para a gente? Um dos grandes mestres racídicos, eu não costumo mencionar muitos porque tem uma certa dificuldade de entender a fundo o que esses grandes gênios falaram. Mas eu queria compartilhar com vocês na linha de pensamento, explicando essa passagem do Talmud para a gente, diz o Balchentov, olhem só que doçura, merece um babador. Disse o Balchentov o seguinte, qual que era a letra de El Shabbenavuiá ou Aher dentro do Sefer Torá? Já que cada um tem uma letra, cada um tem uma explicação, cada um tem um lugar dentro do Sefer Torá. O lugar de El Shabbenavuiá era não ser, não sair de lá. Ser insistente. O lugar de El Shabbenavuiá, o peru de El Shabbenavuiá dentro da Torá, a letra dentro do Sefer Torá era o quê? Fica, diz o Balchentov, na porta até abrir. Por isso que tem uma porta. Se não fosse para abrir, teria um pedaço de aço blindado. Se tem porta e a Shem falou para ele, Habibi, a porta está fechada para você, é porque ainda tem porta. El Shabbenavuiá era uma pessoa tão importante antes de errar e depois de ter errado, ele teria como consertar como, meus queridos, diz o Balchentov, porque ele tinha um nível muito alto e apesar de ter escutado profecias e crianças falando, todo mundo volta atrás, menos El Shabbenavuiá, o que ele devia ter feito? Ele devia ter falado, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. faltou persistência, faltou estar lá. Sabe que, se a gente tem um médico muito famoso, muito importante, ele está com a porta fechada, os pacientes estão do lado de fora, ninguém vai embora porque a porta dele ficou fechada meia hora, uma hora, duas horas. Por isso que as pessoas que tomam chá de cadeira lá fora no consultório são chamadas de pacientes, porque requer paciência. se o médico for mais ou menos, as pessoas vão perder paciência, mas o médico top, a paciência não termina. Diz o Bal Shemtov, para El Shabbenavuiá, tinha uma porta lá à frente. El Shabbenavuiá era uma pessoa tão top que a Shem falou para ele, Habibi, era para você não ter desistido. Podia ter escutado um, dois, três, quatro versos, uma profecia para falar que você não tem mais volta, mas mesmo você, El Shabbenavuiá, tem volta. porque para Kadosh Baruch Hu e Zubal Shemtov, todo mundo tem volta. Mesmo quando a gente escuta um zum zum que a Shem não me quer mais. Faltou ser insistência. Sabe que, para todos vocês, Eudem, eu posso falar isso com o coração cheio. Uma vez, eu estava dando aula para um aluno e esse aluno me falou, Rabino, eu queria estudar um pouco melhor a história do nosso povo. Falei para ele, claro, deixa eu estudar um pouco para poder te ensinar um pouco melhor. procurei um pouco do que a gente sabe e um pouco do que a gente não sabe para agregar. E um dos livros famosos que tem que contar a nossa história, obviamente, Leavdir, sem comparar com Sefer Torá, mas um pouco mais abrangente de uma forma histórica recente, é chamado The History of the Jews. Paul Johnson, que escreveu esse livro, ele traz uma das razões por que estudar história judaica. Ele fala algo espetacular. Depois que a gente saiu da escola, acho que é mais fácil estudar história judaica. Mas ele fala o seguinte, por quê? Porque quem estuda a história dos Yehudim estuda a história do mundo todo. Por quê? Olhem que observação bárbara. Os Yehudim estiveram em todos os continentes, estiveram em todas as épocas, muitas vezes, infelizmente, sendo perseguidos, correram atrás da gente. Então, quem estuda a história do povo Yehudim sabe a história do século XX, XV e X, Alemanha, Espanha, Hungria, Polônia, Japão, se você estuda a história do povo Yehudim, você sabe a história do mundo. Porque a história não vive num vácuo. Tem todo um macro atrás disso. Tem todo um cenário atrás disso. Não se estuda a história do Yehudim sem saber o que acontece em volta. Os Yehudim estavam em todos os lugares e foram perseguidos em todos os momentos. Então, quem sabe a história do Yehudim, sabe a história do mundo? É isso mesmo. Quem melhor do que o povo Yehudim para falar sobre perseverança? Quem melhor sobre a Torá Kudoshá para falar do not give up? Habibi, não desiste. Porque dentro do nosso DNA, se a gente fizer um exame de sangue, vai sair vitamina P de perseverança. E vai faltar a vitamina D, não a vitamina D boa, a vitamina D a ruim de desistência, de abrir mão. É isso mesmo. Eu acho que a Midah, talvez, que mais define o povo Yehudim, historicamente falando, o atributo que mais define o povo Yehudim, meus queridos, é o contrário do que se chama em hebraico Yehush. Yehush, meus queridos, é o seguinte, Yehush é abrir mão, desistir. É isso mesmo. nós não temos como desistir. Porque se a gente chegou até aqui, meus queridos, é o maior símbolo do improvável. Sempre que falam de ciência e de estatística, eu adoro e respeito muito. E quem não respeita é um tolo. Mas prestem atenção, tem algo que foge de qualquer estatística. Vocês e eu. Nós estarmos aqui agora, depois de 5.700 e poucos anos, é algo incrível. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa saudável, culta e inteligente e responsável há 70 anos atrás, vão haver Yehudim em algum lugar do mundo? Provavelmente diriam que talvez poucos, abandonados, escravos em algum lugar. Meus queridos, quem está errado? Ninguém. Eles estavam certo. porque tudo diria que a gente não devia mais existir. Eu podia repetir esse exemplo, essa experiência em diversas ocasiões, inquisição, qualquer lugar que fosse, qualquer situação que fosse. Eles previram certo, a previsão foi espetacular. Porém, Akadosh Barohu diz, o povo Yehudim não é bolsa de valores, não que a bolsa de valores ou dólares seja previsível, mas o povo Yehudim está acima disso, o povo Yehudim não existe a palavra previsão. Por quê? Porque a perseverança do povo Yehudim nos fez, com a ajuda de Akadosh Barohu, chegar aonde nós chegamos até hoje. É isso mesmo. Nossos avós podem contar isso para a gente, que chegaram de Halab, que chegaram da Hungria, que chegaram da Polônia, com uma mão na frente e outra atrás. Talvez com um real no bolso, pode ser. Naquela época não era nem real, era cruzeiro. mas com pouca coisa, não sabiam falar o idioma para onde foram, não conheciam nada. Mas a gente não abre mão. É isso mesmo, nós não abrimos mãos. Para ser um imigrante em países diferentes, não existe Yehudim, meus queridos. Eles não desistiram. E agora eu vou contar para vocês uma história. E eu peço para vocês que de verdade se segurem na cadeira, porque minha filha Leia, que em Israel me contou essa história e eu fui procurar ela verdadeira e olhem só que história espetacular. Um dos rabanim que eu gosto muito de escutar americanos é chamado Ravefraim Wachsman. Às vezes as pessoas me veem e falam Rabino, o que você está escutando? Eu falo, eu estou escutando um shiur. Para você escuta o teu próprio shiur? Eu falo, eu sempre escuto o meu shiur depois de dar ele para ver o que eu posso melhorar para o próximo, mas eu preciso também escutar outras coisas porque eu adoro aprender e eu preciso aprender mais do que todo mundo. Então, eu estava escutando uma vez um shiur e Ravefraim Wachsman ele próprio conta essa história que aconteceu com o familiar dele como vocês vão ver agora. A avó dele morava em Viena e na época da Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, a situação estava ficando cada vez mais difícil e era difícil de acreditar que tudo aquilo ia acontecer, mas alguns e Eudim perceberam e tiveram alguma sensibilidade sem julgar ninguém que ficou ou que foi embora de fugir, de conseguir sair, de tentar sair. A avó dele, Ravefraim Wachsman conta que a avó dele saiu procurando tentar sair de Viena, saiu de sua casa com três filhos. Muitos tentavam fugir com pouca chance de sobrevivência e sem horizonte. Essa senhora viu um homem que parecia um marinheiro com aquele chapéu, aquela roupa listrada, aquela famosa fantasia, entre aspas, o atiré, o avental, o uniforme de um marinheiro. E ela pergunta para ele, o senhor é marinheiro? Com licença. Ele diz, sim, sim, eu sou um capitão do barco. Diz ela, desculpa, eu queria saber se o senhor conhece algum barco que está indo de Viena para a Inglaterra. E esse capitão diz para ela, alguém, a senhora acertou, puft, na mosca. A minha embarcação está indo para a Inglaterra. Uau, diz ela aí, eu posso entrar? Ele, claro, pagando o que custa. Ela falou, isso eu tenho. Começou a levar aos três filhos entrando na embarcação. Falou, só um minutinho, não adianta eu te levar, minha senhora, porque eu gosto muito de vocês, Eudim, apesar de não ser Eudim, mas, se a senhora não tiver um visto para entrar na Inglaterra, nada feito. Essa senhora falou, é impossível, eu cheguei até o barco, eu não vou conseguir entrar. Diz ele, claro que não, talvez você consiga. Ela falou, como? Algumas horas daqui tem algo chamado Embaixada da Inglaterra. A senhora conseguiu um visto, Tfadal, amanhã quando meu barco sair, a senhora está mais do que bem-vinda, pagando a entrada. E eu teria lugar para a senhora e para mais muita gente, porque meu barco está com capacidade grande, mas tem muito poucas passagens já vendidas. Perguntou a essa senhora, mas onde fica a Embaixada? Ele falou, a pé? Algumas horas daqui. Falou, essa senhora, algumas horas daqui? Uau, é a única chance. Ele falou, olha, eu se fosse a senhora nem iria para lá, porque todo mundo está querendo ir embora de Viena. A senhora não é a única. Chegando em cima da hora, para pegar um visto para amanhã vai ser algo nada mais, nada menos do que impossível, minha senhora. Desiste. Essa senhora fala, obrigado pela dica. Começa a andar um passo, outro passo, e cada passo que a gente dá em relação ao nosso destino, a gente fica um passo mais próximo, se é que naquele caso tinha algum destino. A mulher chega em direção à Embaixada da Inglaterra. Ela chega lá na frente e ela vê uma fila rodando a esquina. É impossível que eu andei, pense essa mulher, horas e horas e horas para chegá-la a lugar nenhum e não dá tempo de eu voltar para o barco. Eu nunca mais vou sair de Viena, eu vou terminar minha história por aqui, isso é impossível. Essa mulher olha para o Shamaim, olha para a Shama e fala, Shama, por favor, me ajuda. Momentos depois, começa a trovoar. E quando a gente está em uma fila e começa a trovoar, o que acontece com a fila? A fila começa milagrosamente a se dissipar, ninguém quer ficar na chuva. Alguns ficam uns minutos, a maioria já vai indo embora e depois de dez minutos de chuva forte, essa senhora vê que não tinha mais ninguém na chuva. Só ela. Ela começa a andar sem enxergar um palmo na frente dela em direção à Embaixada, à porta da Embaixada da Inglaterra. Ela entra, passa uma porta, passa outra, e vê que ela teve uma pessoa de coragem, ela abre a porta e nada mais, nada menos que sentada na frente dela, o cônsul da Inglaterra. Essa senhora com os minutos contados para voltar ainda a pé para o barco lá longe para tentar ir para a Viena. Para tentar ir para a Inglaterra, melhor dizendo. ela começa a chorar com as crianças no colo e dando a mão para as crianças e outra no colo e fala para o cônsul, por favor, me ajuda. O cônsul fala, calma-se, acalma, minha senhora. Me ajuda para quê? A senhora diz, como assim? Eu preciso ir embora daqui. Se eu não for hoje, amanhã, eu não saio nunca mais. Ele fala para ela, diz o cônsul para ela, eu vou te dar o visto, para você e para os seus três filhos. Ela olha para a Shem, agradece, olha para o cônsul, agradece, coloca a mão no bolso para tirar os quatro passaportes, o dela e dos três filhos. No bolso de cima, nada. No bolso de dentro, nada. No bolso de fora, nada. No bolso de baixo, nada. Essa mulher fala, é impossível. Eu andei, eu corri, eu fiz filar. Abriram-se os céus. Eu cheguei até a porta do consulado, até a sala do cônsul. Ele me autorizou. E eu esqueci meu passaporte com o marinheiro. Que tolice. Foi o pior momento da minha vida, disse a senhora. E, obviamente, a pressão dela caiu e ela desmaia. O cônsul espera um pouquinho. Essa mulher acorda de novo e fala para ela, o que aconteceu? Ela conta para o cônsul, fala, olha, que tola que eu fui. Eu peço desculpas para o senhor, eu agradeço a gentileza do senhor, mas eu estou sem meu passaporte. O cônsul fala, uau, sem o passaporte? Espera aí, eu tenho uma solução. Pegou o seu papel timbrado, pegou o seu carimbo, assinou, escreveu, disse para ela o seguinte, aqui está a minha assinatura e eu escrevi que todo mundo que estiver com o nome acima da minha assinatura tem seu visto ok por mim. Minha senhora, corra de volta para a sua embarcação e boa viagem. Essa senhora olha para o papel, olha para os filhos, olha para o cônsul, e a Harona Harona Habib olha para Kadosh Baruch Hu e fala, uau, é incrível isso, o pior momento se transformou no melhor momento da minha vida. E ela corre e cada Eudi que ela vinha no caminho ela falava, Habibi, qual é o seu nome? Vem comigo. E ela colocava o nome desse Eudi no papel. E ela conta que ela chegou na porta do barco, dentro do barco, ela, seus três filhos e uma entourage gigante de outros Eudim que cada milímetro daquele papel foi preenchido com um nome de algum outro Eudi pré-autorizado, carimbado e assinado pelo cônsul da Inglaterra em Viena. Uau! A perseverança tem um poder estrondo que abre o chamai. Eu acho que, de verdade, aquele tinha que ser o pior momento da vida dela. Mas, pelo tanto esforço, por tanta perseverança por não desistir, a Kadosh Baruj Hu falou para ela, minha senhora, acabou, a bola já está no gol, agora só falta dar o toquinho para dentro. O povo Eudi não consegue, é repugnante, é aversivo a desistir. O nosso lema é nunca desista. É isso mesmo. Não existe Eush. Sabe que eu vou contar para vocês uma coisa curiosa? Faz alguns anos atrás, eu lembrei agora, que eu estava em Israel com um grupo de alunos, depois de ir para a Marcha da Vida, depois a gente costuma ir para Israel para ficar com gosto bom e importante do que a gente viu na Polônia, na história da Alemanha, vivendo a Polônia e daí por diante. Um dos lugares que a gente foi, a gente entra lá dentro e o guia me fala, foi a primeira e última vez que eu entro lá, vocês estão entrando na caverna de Bar Corvá, falei, uau, que legal, pronto para entrar, tirar uma foto, cantar uma música, contar uma história para os alunos, tem que entrar rastejando, ok, entra rastejando, lá dentro você fica de pé, meus queridos, após rastejar, talvez 45 segundos que pareceram para mim como 45 dias, eu vejo o guia lá na minha frente e falo para ele, meu querido, até quando a gente vai rastejar? Falou, meu amigo, Rav, diz ele para mim, até sair daqui, porque o passeio inteiro é uma grande rastejada, eu tenho um aluno atrás de mim e fala, Rav, eu estou com medo, eu quero sair, eu nem conseguia olhar para ele, a única coisa que ele conseguia fazer é encostar nos meus pés, era rastejando mesmo, uau, que medo, depois que eu saí de lá, eu falei, obrigado, Hashem, por ter me salvado, sem o nome de Hashem, eu nunca mais, Bezerta Hashem, nunca diga nunca mais, entro aqui de novo, meus queridos, como que Bar Corvá e Eudim moraram em cavernas como essa? Eu não consegui ficar lá 10 minutos, que para mim pareceram 10 anos, perseverança, é por isso que eles viveram até hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje, e sabe quando se fala de essa época que todo mundo está em casa, estava escutando agora uma convenção muito importante, chamada Torá Mussurá e um dos grandes Rabanim mencionou lá uma frase que me fez parar e pensar e eu queria compartilhar com vocês, porque tem a ver com o que a gente está falando hoje, quantas sinagogas foram fechadas e estão fechadas até hoje, meus queridos? Quantas Yeshivot no mundo, nos quatro cantos do globo terrestre estão fechadas? Unidades? Não, dezenas? Não, centenas? Eu acho que milhares, agora pessoal acompanhe comigo, quantos novos Batemidrash Yod, casas de estudo foram abertos? Quantas pessoas viraram sua casa um Betamidrash? Quantas pessoas tem seus filhos em casa estudando para escola e também Torá? Quantos Avrejim estudam Torá nas suas casas? Agora vocês em casa são maior prova do mundo disso, isso mesmo vocês que estão escutando agora o Shiur? Abriram-se milhares de Batemidrash? A gente pensou que ia terminar tudo por aqui, o povo Yodin não tolera não ser insistente, é isso mesmo. E não existe a palavra game over para a gente, meus queridos, em Hollywood terminam os filmes talvez, hoje mais nem terminam, tem sempre cada vez uma série com mais um episódio, mais um lance, mais uma parte, mas antigamente, talvez até hoje, Baruch Hashem faz tempo que eu não vejo, os filmes terminavam com game over. Na história do povo Yodin, será que existe game over? Será que na nossa história particular, meus queridos, existe game over? Eu fiquei pensando comigo mesmo, por que, meus queridos, às vezes a gente fica down? A gente fica triste, a gente fala, olha, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou fazer o que Elisá Benavuiá fez e se tornou a Rer, como a gente mencionou no começo do Shior, porque às vezes a gente tem um problema no trabalho, às vezes a gente investiu e tudo parece que deu errado, a situação parece que está todo contra a gente, parece que o vento está soprando contra o nosso favor, é difícil não desistir, meus queridos, entre parênteses, todo mundo tem dias altos e baixos, as emoções oscilam, quando a Torá fala que a gente tem que ser perseverante ou talvez ter simchá, nunca é estável, todo mundo tem direito às vezes de ficar um pouco chateado, nós somos seres humanos, podemos nos permitir isso, o que nós não podemos permitir é que isso dure muito tempo e nem desistir, e meus queridos, por que às vezes, o que faz uma pessoa desistir, por que às vezes as pessoas desistem, eu acho que na fase final do nosso estúdio eu queria me concentrar nisso, uma vez eu estava fazendo ginástica, eu adoro fazer ginástica, já faz um tempo Baruch Hashem que eu caí, eu machuquei, eu tive que ir no ortopedista, eu falei para ele, doutor, por que isso aconteceu comigo, será que eu pisei errado, será que preciso comprar um tênis novo, fazer alguma coisa diferente na minha corrida, então esse ortopedista me falou uma frase espetacular, faz talvez dez anos atrás ou quinze, ele falou o seguinte, falou para mim, olha, isso só acontece com quem está vivo, só acontece com quem corre, quem não corre não cai, todo mundo que corre está sujeito a cair, eu aprendi daqui que só não fracassa quem não tenta, e o maior fracasso do mundo é não tentar, todo mundo lembra daquela joelheira, sabe aquela joelheira que a gente colocava no pé, ia na escola e a mãe já sabia que a gente ia se machucar, ia cair no gira-gira, no trepa-trepa, no pega-pega, no futebol, não era iPad antigamente, então colocava uma joelheira e a gente caiu, caiu, caiu e foi assim que a gente aprendeu a andar, tiraram as rodinhas, a gente caiu e foi assim que a gente aprendeu a andar de bicicleta, cair é um sinal que nós precisamos levantar, não existe pessoal ser perfeccionista, perfeição só existe meus queridos no Olam Rabah, no mundo vindouro, a melhor faculdade do mundo, eu lembro que aqui no Brasil é assim, eu lembro que na minha faculdade eu fiz nos Estados Unidos, os grades eram de A até E, A, B, C, D, E, e A era de 100, a 81, de 81 a 60 e pouco era B e daí por diante, prestem atenção, o grade da minha escola era B, porque eles sabiam que as pessoas não conseguem acertar tudo e quem não acerta tudo também ganha diploma, numa GV, numa USP, anota para passar de ano, algumas é 5, algumas 6 e algumas poucas faculdades é 7, mas nenhuma é 10, porque todo mundo permite que a pessoa erra, porque por definição errar é humano, será que a gente lembra e acredita nisso de verdade? Será que nós toleramos erros? Será que um Eudim entende deep down que a palavra perfeccionismo não faz parte de cada um de nós? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que fazer a verá? Claro que não. Quer dizer que a gente tem que errar? Claro que não. Mas faz parte da vida saber que nós vamos errar. Meus queridos, por que a gente vive 120 anos? Para comer mais um shawarma num novo restaurante que vai abrir? Ou num novo delivery hoje em dia que vai ter? Sartén! Come! Mas não é para isso. A gente vive 120 anos, escutem isso por favor com quatro ouvidos, porque eu acho que isso é a verdade. Porque a Kadosh Baruch Hu entendeu que demora 120 anos para a pessoa chegar no topo. Bezrat Hashem que todos nós chegamos lá com saúde. Demora! Se a Kadosh Baruch Hu entendeu isso, falta nós entendermos isso. Porque, meus queridos, se eu tenho um requerimento pessoal meu, ou com os outros, ou comigo, de tudo ser 10, para entrar numa boa faculdade tem que ser 10, eu tenho que ser o primeiro nu da faculdade. Para pegar um bom emprego tem que ser 10. É mentira! Tem gente que não é 10 e tem um bom emprego. se esforça, mas qual o problema de receber um X numa prova? Continua! Na próxima vai ser melhor e talvez nunca vai chegar no 10. So what? Quem falou que a gente precisa chegar no 10? A gente precisa ter o nosso objetivo de subir, de crescer. Meus queridos, eu acho que errar, mesmo em Averote, não é o mais grave. Óbvio que é grave e é proibido fazer Averote. O mais grave, meus queridos, é a pessoa não olhar para trás depois que errou e não consertar ou pior ainda ficar no chão que foi o que aconteceu com o Elixá Benavuiá. Quando a gente tem alguma dificuldade em nosso casamento, o que a gente fala? Deve ser que não é pra mim. Como assim? Como assim? Quando tem alguma dificuldade no business, deve ser que não é pra mim. Quando eu tenho alguma dificuldade em educação dos meus filhos, não é pra mim. Quando eu tenho uma dificuldade no desenvolvimento da minha empresa, do meu caráter pessoal, deve ser que não é pra mim. quando eu tenho uma dificuldade de abrir o Magmará na segunda página, eu fecho e vou pra outra? Cadê a constância? Cadê o que não existe no povo EOD, que é o game over? É isso mesmo. É crescer, é ir pra frente. Eu vou terminar com uma história, meus queridos, e um pequeno pensamento. A história verdadeira se passa, eu fui confirmar, se passa num avião da British Airways, assento 12A e 12B. Viagem de London para Nova York. Sentado do lado, só o nome que foi mudado, uma história 100% verdadeira. Joshua e Mark, um do lado do outro. Joshua, um EOD, de que pá na cabeça, Mark, olhando pra Joshua, e já que o avião e a viagem duram muito tempo, não é igual o elevador que a gente fala como vai, como vai, ele queria, Joshua, criar uma relação com o Mark, bater um papo com ele pra poder conversar um pouquinho. Tá sentado do meu lado, são algumas horas daqui de Londres até Nova York. E Joshua começa a puxar papo e nada, absolutamente nada. Boa tarde, como o senhor chama, fingiu que estava ocupado e nada. até que Joshua começou a se questionar, será que eu fiz alguma coisa de errado? O alfinete foi esse seguinte momento, quando chega a comida casher, todos nós já passamos por isso, ele abre a comida casher, Joshua, e Mark fica olhando e tira um celofane, mais um celofane, mais um alumínio, mais outro alumínio, e parece que vai sair de lá de dentro, uau, o gênio da lâmpada, vai sair o melhor menu do mundo. De repente a gente vê aquele pêssego do avião passado, aquele omelete japonês, já te vi ontem, e talvez naquele momento foi a gota d'água. Mark olha para Joshua e fala o seguinte, eu não consigo tolerar eudim religiosos. Joshua pergunta para ele, mas agora aproveitando a deixa, Mark, mas por quê? Mark disse por quê? porque eu morei durante a segunda guerra na Polônia, meu querido, e os olhos começaram a conversar uns com os outros agora, durante esse voo da British Airways, e faz tempo que eu nunca mais vi meu filho, minha esposa, e ficou um silêncio naquele momento, e Joshua escutando o que Mark tinha a dizer. Foi naquela vala que aqueles alemães deram um tiro em cada um, e eu vi minha esposa e meu filho indo embora na minha frente. Então, você quer que eu converse com você, que é religioso? Você quer que eu converse com Hashem? Você quer que eu consiga olhar para você comendo essa comida kasher? Onde estava Deus naquele momento? Foi naquele momento que Joshua não tinha mais nada a falar, abaixou a cabeça e nem tentou mais conversar nada, porque o que se responde para uma situação dessa? E se entende? Talvez seja o melhor momento para entender e ficar em silêncio. Silêncio é a melhor palavra a ser dita naquele momento. Mas a história não termina aqui. Meses e meses e meses e meses e meses depois, em Catamon, um dos locais dentro de Jerusalém, meus queridos, um dos bairros de Jerusalém. No recreio de Yom Kippur, entre Shaharit e Musaf, respirar um ar puro, Joshua sai da Atfilah para respirar um pouquinho. Tem mais umas horas ainda durante o dia e precisa respirar, esperecer um pouquinho. Ele sai e ele olha na frente dele sentado na pracinha, alguma pessoa, um senhor de idade que ele parecia ter visto alguma vez, fumando um cigarro em pleno Yom Kippur. Será que é Mark mesmo? Ele olha para Mark e fala, Mark, é você? Hoje é um Kippur? Entra comigo na sinagoga, laiga o teu cigarro um segundo, meu querido. Mark olha para Joshua e fala, você tem memória curta? Eu já te contei minha história, eu já te falei que eu não consigo entrar numa sinagoga já faz anos e décadas. de repente Joshua não sabe porquê mas ele vira para Mark e fala o seguinte, mas agora tem Iskor, aquele momento de lembrar os falecidos tão importante que os Ashkenazim fazem nas grandes festas. Nesse momento Mark começa a titubear, mas Mark olha para Joshua e fala, eu nem sei mais como você entra numa sinagoga. Joshua fala, dá a mão para mim e você entra comigo. Mark diz, não tenta me enrolar, eu vou entrar para o Iskor e vou embora. Nem um minuto mais. Diz Joshua, ok, claro. Já é um grande esforço da sua parte. Ele fica na porta, quando chega o momento do Iskor, Joshua sai e chama Mark. Mark entra e vão falando os nomes e chegou a vez de Mark falar seu nome para o Gabai, falar o nome da sua esposa e do seu filho. Então, diz ele, diz Mark tremendo, suando para o Gabai, o nome da esposa era Bashi Batfrumasara. Exatamente o nome verdadeiro. E o nome do filho, ele fala mais o nome, Itzhak Ben Babshi. O Gabai para naquele momento, história verdadeira, começa a ficar pálido. Então, Mark olha para Joshua e fala o que eu fiz de errado, não era para falar o nome? Será que ele não jejua bem? Joshua fala para Mark, não sei, eu não sei o que está acontecendo. O Gabai se recompõe e ele olha para Mark e fala, Mark, Kim Feiner? Esse é seu sobrenome? o coração o coração dele começa a subir e Mark, o sobrevivente, fala para o Gabai, sim, Mark Kim Feiner, como você sabe meu sobrenome? disse o Gabai, disse o Gabai, como eu sei, porque eu sou Isra Kim Feiner, eu sou seu filho. Joshua fala, é impossível, é impossível, eu vi você caindo na vala. Isra o Gabai, filho de Mark, dá um abraço nele e fala o seguinte, Aba, a imã caiu na minha frente para os alemães acertarem ela e não me acertarem. Eu sou o seu filho, Isra Ben Babshi, Kim Feiner. Uau, não existe game over para o povo e o de e com esse pensamento, meus queridos, eu termino. Qual foi a primeira coisa que o maior dos homens viu antes de liderar o nosso povo? O que que Moshe Rabenu viu? Um arbusto, a salsa ardente que não se consumia. Por que ele viu justo isso? Deve ser o Shur de hoje e com isso a gente termina. Por que ele viu justo isso? Ele viu um arbusto que queimava, que em momentos ia ter dificuldades, mas que não se consumia o arbusto nunca terminava. Porque essa é a melhor definição de Am Yudi, de Bnei Estrel, de você e de mim. E a Shem falou, Moshe Rabenu, o pré-requisito, o pré-requisito para você ser um líder é saber que não existe game over para o povo e o de o arbusto vai se queimar, vai passar por umas duras e quentes, mas nunca vai se consumir. Que Bezrat Hashem, meus queridos, a gente possa ter força, não procurar o perfeccionismo, procurar melhorar que a Shem ajuda e abraça cada melhora que a gente faz, que Bezrat Hashem a gente possa ver uma luz grande das dificuldades que a gente está passando e lembrar que as dificuldades são para crescer, os batremes de Drashiyot fecharam, mas nós abrimos milhares Boa semana a todos, muita Braha, muita vida, muita riud para cada um de nós. Amém? Muito boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.